As confrarias foram as primeiras redes sociais. Nelas, pessoas e comunidades se reuniram em torno de interesses em comum. E em qualquer confraria, tem sempre um assunto que nunca pode ficar no banco de reservas. O futebol. Seja nas resenhas, nas mesas redondas, nas torcidas, nos tirateimas ou nas equipes, futebol gera conversas. Afinal, a gente sabe que futebol é mais que um esporte. É arte, é raça, é emoção, é paixão nacional. E em ano de Copa, todo mundo quer marcar gols. Seja jogador, torcedor, comunidade, consumidor ou marca. Nós da Estilingue estamos escalados e prontos para entrar em campo, com o objetivo de monitorar, escutar, entender, dialogar, visualizar, liderar, jogar e marcar junto com você. Porque, assim como no futebol, nos negócios, estratégia é tudo. Gerar insights, identificar oportunidades e definir estratégias com o seu time traz a vitória. Mas usar todo o potencial da Inteligência Artificial para marcar gols junto às comunidades, garante a taça de campeão. Compraria a Copa 2022. A gente marca junto!